Sou assim, o profeta que o Senhor recatou Onde você está? Você que não concebia, assim que esta mulher é liberta, está há nove anos sem conceber Você também vai, deixa eu ver aquela irmã ali Há dez anos Sim Não, está aqui essa irmã há dez anos, não conseguiu conceber E a outra está aqui há nove anos, não conseguiu conceber Onde você está? Eu profetizo para si, que você vai conceber em nome de Jesus Você vai conceber em nome de Jesus Você vai conceber em nome de Jesus Você vai saber que eu fui àquela cruzada Eu não conseguia conceber, mas eu recebi a graça para conceber Se havia falado de útero, ou de trombo, ou de ovário Você recebeu em nome de Jesus Cristo Receba a graça agora mesmo Em nome de Jesus Ah, está livre Leva as mãos És o profeta das nações És o profeta das nações És o profeta das nações Ou de trombo, o profeta das nações São o profeta das nações E o Senhor é pra mim Amém